O sargento do Corpo de Bombeiros, Rafael Martins Zilli Ferreira, de 38 anos, é investigado por estelionato. Segundo a polícia, ele é suspeito de manter pelo menos seis relacionamentos ao mesmo tempo. Três vítimas já registraram um boletim de ocorrência. Uma delas conta que conheceu Rafael no período em que ele estava construindo uma casa. O relacionamento durou dois anos e ela chegou a pagar parte da obra da residência do militar. Ela estava na fase de reboco ainda. E depois de vários meses que nós estávamos juntos, ele me chamou para ir a uma loja de material de construção. Perguntou o que eu achava do piso, porque estava num preço bom, se eu tinha gostado. E aí eu falei que sim, depois ele perguntou se eu poderia comprar, porque ele estava com dificuldade em relação ao cartão. Não tinha conseguido receber algumas questões financeiras. E aí, pelo preço não ser tão elevado, eu comprei o piso para ele. E ele na promessa de me pagar posteriormente. A mulher só percebeu que estava caindo em um golpe depois de publicar nas redes sociais que estava em um relacionamento com Rafael. Depois de mais de um ano de relacionamento, que até então eu não suspeitava, ele não dava nenhum indício de estar fazendo qualquer coisa de errado. Publiquei uma foto nossa no meu Instagram, perfil aberto. E aí começaram a surgir várias mulheres, dizendo que também estava em relacionamento com ele. Chegou até de uma moça me procurar no trabalho para poder falar sobre ele. Quando elas começaram a surgir, me mandando mensagem, eu questionei. Eu falei o que estava acontecendo, por que aquelas mulheres estavam me procurando, se de fato procedia o que elas estavam me falando. E ele sempre negava, sempre negava. Ou falava que já tinha tido algum relacionamento e que essas mulheres não estavam aceitando o fim de relacionamento. Diziam até que algumas eram golpistas. A vítima conseguiu uma medida protetiva. Na decisão, o juiz determinou que o militar mantenha o afastamento de pelo menos 500 metros da vítima. Além de proibir qualquer tipo de comunicação, até mesmo pelas redes sociais. O juiz também pediu a suspensão da posse e a restrição do porte de armas de Rafael. Eu decidi procurar a polícia porque eu percebi que eram muitas vítimas. Inclusive, eu me senti muito perseguida depois do término do relacionamento, porque já tem alguns meses. Porém, ele tentava ter contato de todas as formas. E são muitas mulheres e são histórias cada vez mais horripilantes. Nas redes sociais, Rafael se apresenta como bombeiro militar, médico veterinário e jogador de futebol americano. O time do qual fazia parte divulgou uma nota, informando que tomou conhecimento do caso e que decidiu pela exclusão do então atleta. Segundo as investigações, o sargento do Corpo de Bombeiros estabeleceu uma espécie de pirâmide do amor. Frequentava restaurantes caros, mas eram as vítimas que pagavam a conta. O sargento também pedia presentes, que muitas vezes eram repassados para outras companheiras. Esta mulher, de 41 anos, também foi vítima. O relacionamento durou três meses. Eu nunca dei dinheiro para ele. Eu deixei o dinheiro lá e ele tirou mil reais desse dinheiro, sem minha permissão. Mas, assim, saía, eu pagava as contas, pagava show, almoço, jantares, presente, dei para ele também. A gente saía para ele na feira, eu comprei alguma coisa para ele, eu pagava no meu cartão. De acordo com as vítimas, o sargento teve pelo menos cinco filhos, com mulheres diferentes. Ele colocava o filho dele para mandar mensagem, me chamando para ir almoçar, porque eles iriam fazer churrasco e pão de alho. Ou então falava que estava com saudades e queria me ver, levou o filho ao meu trabalho. Então, ele usava muito também dessa situação do filho, que é uma criança que hoje tem, acho que, cinco ou seis anos. E até então, esse era o único filho que eu sabia que ele tinha, que foi o que eu conheci, que ele falou que tinha desde o nosso primeiro encontro. O restante eu fui descobrindo na medida em que as mulheres foram entrando em contato comigo. Nessas conversas de redes sociais, Rafael pede para as supostas namoradas depositarem dinheiro em contas. Em outra conversa, uma das vítimas relaciona os valores gastos. A firma terá as notas fiscais e pede que ele devolva tudo. Segundo as mulheres, o homem fazia várias vítimas ao mesmo tempo, inclusive com promessas de casamento. Segundo as vítimas, após ser descoberto, Rafael passou a fazer ameaças de morte e de divulgar fotos íntimas. Eu desde quinta-feira não sei o que é comer direito, dormir. E agora, assim, morrendo de medo de ele fazer alguma coisa. Então, assim, para mim está bem complicado, está bem difícil mesmo. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou que o sargento Rafael Martins Zilli Ferreira tem uma conduta correta e íntegra dentro da corporação. Informou também que tomou conhecimento dos fatos nesta semana e que a Corregedoria já está investigando para esclarecer os fatos. A Delegacia da Mulher também acompanha o caso.